Salve, salve pessoal! Vamos lá para a resolução das atividades propostas da FGV, para nos ajudar com o concurso. Primeira questão, ele traz o seguinte, três funcionários de um escritório foram designados para digitalizar todos os documentos de um processo antigo e levaram nessa tarefa 8 horas e 40 minutos. Se dois funcionários a mais tivessem sido convocados para se juntar aos outros esse trabalho, o tempo de digitação teria sido reduzido em... Então, beleza. Primeiro de tudo aí que a gente tem, vamos organizar o que a gente tem. Primeiro, o camarada diz que é o quê? Que funcionários, ele tem três. E esses funcionários fizeram a tarefa em quanto? Primeiro de tudo, ele fala que são 8 horas e 40 minutos. Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar tudo para minutos. Então, esse 8 aqui, 8 vezes 60, que vai dar 480. Esse 480 mais os 40 minutos vai dar aí 520. Então, são 520 minutos. Então, eu vou fazer aqui duas colunas. Primeiro, primeiro os funcionários, que são 3, depois o tempo, que é 520. Beleza? Aí ele fala o seguinte, olha, se tivesse sido convocado mais dois funcionários, né, dois funcionários a mais para fazer esse trabalho, então, seriam 5 funcionários. Qual seria o tempo? Então, primeiro de tudo, é uma regra de 3. Eu vou chamar de X. Só que, toda regra de 3, eu tenho que saber se ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. Então, aqui no caso, de 3 para 5, o número de funcionários subiu. E o tempo executado, o tempo de execução, né, se eu coloco mais funcionários, esse tempo aqui vai ser menor, concorda comigo? Então, quer dizer que o tempo aqui é maior, ó. Ele vai diminuir. Se ele vai diminuir, é aquele tal do setinha para baixo, setinha para cima. Ela é inversamente proporcional. Tem professores que gostam de inverter os dois, ou tem outros que multiplicam lado a lado. Eu prefiro multiplicar lado a lado, sei lá, porque eu aprendi assim. Então, veja bem. Eu vou multiplicar, então, 5 vezes X, 3 vezes 520, né? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. 5X é igual a 3 vezes 520. X é igual, esse 5 passa dividindo. Tudo que multiplica o X, ele passa dividindo, tá? E ele, ó, passa dividindo. Então, ele vem aqui para baixo. Agora, você pode fazer do jeito que você preferir. Sei lá, vai o 3 vezes 520, vai ficar uma conta grande. Depois, divide por 5. Ou você pode dividir aqui por 5. 520 dividido por 5, ele vai dar 104. 3 vezes 104, 312. Então, o tempo aí, gasto, seria 312. E aí, como é que eu vou fazer, então? Ora, ora, meus caros. Se são 312, eu achei o quê? 312 minutos. E esses 312 minutos, eu transformo ele para 60. Vamos lá. Ó, aqui do ladinho, ó. 312 dividido por 60. 312 dividido por 60 dá 5. 5 vezes 6 dá 300. E sobra 12. Então, seria 5 horas e 12 minutos. Letra E. De errado, né? Muito cuidado com isso, gente. Repara o seguinte, ó. Teria sido reduzido. Então, cuidado que vocês estão trabalhando com FGV. Então, se ele vai ser reduzido, eu tenho que pegar meu 520 original e desse 520 eu retirar os 312. E aí, eu vou achar 208. Agora sim. 208 dividido por 60. Dá 3, né? 3 a 180. Vou fazer bem passo a passo, né? E sobra 28. Então, daria 3 horas e 28 minutos. Letra A. Beleza? Então, bora lá para o número 2 agora, ó. Veja bem o que acontece no número 2, ó. Roberto fez as seguintes afirmações sobre suas atividades diárias. Faço ginástica ou natação? Vou ao clube ou não faço ginástica? Vou à academia ou não faço ginástica? Então, primeiro de tudo, gente, vamos lá. Vamos dizer que aquele... Vamos representar aqui, ó. Ou uma coisa ou outra. Quando tem ou, a gente faz. Ou ele faz uma ou ele faz a outra. Então, ele diz aqui na primeira, ó. Faço ginástica ou natação? Beleza? Na segunda, ele fala o seguinte, ó. Cadê? Vou ao clube. Ou não faço natação? A última aqui, ele fala o seguinte, ó. Vou à academia. Opa, Alcadinho aí brigando comigo. Ou à academia. Vou à academia ou não faço ginástica? Beleza, então. Vamos ver aqui o que esse cara, então, está falando, ó. Certo dia, Roberto não foi à academia. Se ele não foi à academia, ó. Vou riscar aqui, ó. Ele não foi à academia. Né? Não foi. Então, ele não fez ginástica. Beleza? Se ele não fez ginástica, aqui, ó. Faço ginástica. Ele não fez ginástica. Então, ele não faz ginástica. Ó, esse aqui está errado. Então, é natação. Beleza? Beleza. Aqui, agora, ó. Não faço natação ou vou ao clube. Se ele faz natação, então eu risco esse não faço natação. Então, quer dizer que o camarada foi ao clube, fez natação e não fez ginástica. Isso aqui. Então, vamos lá. Alternativa A. Fez ginástica e natação. Não, ele não fez ginástica. Está errado. Não fez ginástica nem natação. Ele fez natação. Então, está errado. Fez natação e não foi ao clube. Está errado também. Ele foi ao clube. Foi ao clube. Opa, beleza. Foi ao clube. E fez natação. Beleza. Essa aí. Vamos conferir, então. Não fez ginástica. Não fez ginástica. Beleza. E não foi ao clube. Não, cara. Foi ao clube. Então, ó. Letra D. De doido. Beleza, então. Vamos para a quatro aqui, ó. A quatro é o seguinte, ó. Laura, Márcia e Paula são enfermeiras e nasceram em estados diferentes. Uma é mineira, outra é maranhense e a outra é pernambucana. Sabe-se que Laura não nasceu no Dorneste e que Paula não nasceu em Pernambuco. Bom, beleza. Vamos começar com essa daqui, ó. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai separar aqui, ó. Laura, Márcia. E Paula. Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Beleza. Agora, olha, vamos lá. Elas nasceram em estados diferentes. Uma é mineira, então a gente tem Minas Gerais. A outra é maranhense e a outra é pernambucana. Continuando. Vamos ver agora o que ele fala, ó. Sabe-se que Laura não nasceu no Nordeste. Ô, FGV. Agora, FGV aí, ó. Está testando a geografia de vocês, meus caros. Então, aí, ó. Laura não nasceu no Nordeste. Então, a gente tem aí, dos estados, Minas Gerais, eu sei que vocês sabem. Mas aí, Maranhão e Pernambuco são do Nordeste, tá? Maranhão está ali, quase no Norte, mas é do Nordeste. Então, quer dizer, então, que a Laura não nasceu no Nordeste, ó. Dá um X nela. Então, quer dizer que ela nasceu em Minas. Se ela nasceu em Minas, a Márcia não nasceu e nem a Paula. Beleza. Vamos para a próxima. E Paula não nasceu em Pernambuco. Espera aí, ó. Não nasceu em Pernambuco. Se ela não nasceu em Pernambuco, ela nasceu no Maranhão. Se é a Paula que nasceu no Maranhão, não foi a Márcia. Então, a Márcia nasceu em Pernambuco. Aí, agora ficou fácil. Laura é pernambucana. Não, senhor. A Laura é mineira. Márcia é mineira. Não, está errado. A mineira é a Laura. Paula é maranhense. Cadê a Paula? Maranhense é essa daí, ó. Certinho. Letra C. Conferindo. Laura não é mineira. Cadê a Laura? É mineira, sim. Está errado. Márcia não é pernambucana. Aí, ó. Márcia é pernambucana. Então, ó. Acabou. Bora para três, então, que eu pulei, né? Então, vamos lá. Três. No ano de 2023, o primeiro de janeiro será um domingo. Nesse ano, é... Cadê? Nesse ano, o dia 10 de abril, que é o centésimo dia do ano, cairá em uma... Gente, vamos lá. Dia da semana, né? Começou no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sete dias aqui. O centésimo dia, eu vou pegar o centésimo dia e dividir por sete. Concorda comigo? Aí, ó. Por dez aqui, a continha de vocês está em dia, né? Da sobra três, baixou, quatro, resto dois. Esse dois aqui que importa. Então, são quatorze semanas direto, né? Então, se começou no domingo, não é verdade? Então, vamos lá. Dois dias. Segunda, terça. Letra... B. Não é? Não, né? Errou, né? FGV. Cuidado. Gente, presta atenção, ó. Primeiro dia é no domingo. O último é no sábado. Fecha a semana no sábado. Então, os dois dias são depois desse. Então, seria domingo e segunda. Então, o centésimo dia da segunda, letra A. Bora pra cinco, então. Olha só. Na cinco, eu tenho o seguinte, ó. Em uma sala, dez pessoas. Quatro advogados. Então, quatro advogados. Três engenheiros. Dois técnicos administrativos. Bota aqui técnicos. E um auditor. É correto afirmar que letra A. Sorteando quatro pessoas ao acaso, dois serão advogados. Gente, se eu sortear quatro pessoas ao acaso, olha lá, quatro pessoas, né? Pode sair quatro advogados. Pode. Mas também pode sair três engenheiros e um auditor. Dá quatro, ó. Então, isso aqui eu não tenho. Não posso garantir isso aqui, não. Letra B. Sorteando cinco pessoas ao acaso, pelo menos uma delas será engenheiro. Não, gente. Porque pode sair quatro advogados e um auditor. Também não posso garantir isso. Sorteando aqui, no caso, né? Seis pessoas ao acaso. Se eu for sortear seis pessoas ao acaso, pode sair... Aí, se... Cadê? Sorteando seis pessoas ao acaso, teremos pessoas de três profissões diferentes. Cara, não. Pode sair quatro advogados e dois técnicos. Também não dá pra garantir essa. Sorteando. Sorteando sete pessoas ao acaso, pelo menos uma será advogada. Bom, se no sorteio sair três engenheiros, mais dois técnicos, mais um auditor, dá seis. Então, obviamente, a próxima pessoa vai ser um advogado. Essa daqui é certa. Letra D. Sorteando oito pessoas ao acaso, pelo menos uma delas será o técnico administrativo. Quatro, com três, sete, com dois, com um, oito. Então, o técnico fica de fora. Essa daqui eu não garanto também. Garantir mesmo, só letra D. Beleza, seis. E última. Um artista criou uma faixa decorativa com o nome do Estado escrito diversas vezes na sequência. Sergipe, 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 Sergipe. Veja bem. Sergipe tem quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? São sete letras. Vou botar aqui. Sete letras. A milésima letra. Cara, a milésima. Vamos dividir mil aqui por sete. A gente já fez uma divisão parecida, né? Então, vamos lá. Dez por sete. Dá um. Sobra três. Trinta. Deu quatro, não é? Sobra dois. Baixa o zero. Vinte. Dá dois. Sobra seis. Esse aqui que interessa para a gente. É a sexta letra. Então, a sexta letra é o P. E letra é. Beleza? Quem acertou aí a maioria? Bom, se não acertou, dá tempo ainda de a gente estudar mais, hein? Logo, logo eu vou passar mais atividades para vocês, gente. Beijo no coração e fui! Beijo no coração e fui!